Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das teorias das compirações de novo, compiração, conspiração. Tem problema não, vai ficar tudo na edição, fica tranquilo, fica sossegado. E é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios da compiração, porque nós temos que comentar aqui de algumas pistas recentes aí, relacionadas, talvez, ao nosso querido Mortal Kombat 11, que todos estamos doidos para poder saber se esse jogo morreu, se ele não morreu, se vai ter conteúdo, se não vai. E recentemente tivemos aí dubladores dando as caras novamente, com fotinha lá, com direito a logo da Warner incluso, e teve Ed Boon também fazendo postagem lá, dando pista, então a gente vai comentar sobre tudo isso com vocês aqui, novamente. Então, se você está curioso, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, galera, que neste final de semana começa a E3 2021, e nós teremos aí uma agenda cheia de transmissões aqui para vocês. E começaremos amanhã, a partir das 3 da tarde, com o evento indie que teremos, aí às 4 horas teremos o Ubisoft Forward para a gente poder acompanhar também, que iremos transmitir aqui no YouTube, e nos próximos dias também terão mais eventos. Aqui na nossa aba Comunidade vocês encontram a nossa agenda aí completa com as transmissões que nós iremos fazer aí para vocês. Algumas delas serão no YouTube e na Twitch, mas principalmente lá na Twitch. Então, link aqui embaixo no comentário fixado, se vocês quiserem acompanhar essas transmissões com a gente. Acessem lá e não deixem de seguir. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela para a gente começar a falar primeiramente dessa questão dos dubladores mais uma vez. A gente já tinha comentado aqui há uns vídeos atrás, do dublador do Liu Kang, do dublador de Johnny Cage e tudo mais. E esse aqui, que é o Phil Lamar, o do Kotal Kahn, ele já tinha aparecido lá atrás, no mês de fevereiro mais ou menos e tal, falando que estava de volta aos trabalhos. E agora, mais uma vez, só que ele postou uma fotinha ali com o logo dos estúdios Warner. Na outra vez que ele comentou a respeito disso, não tinha nada de logo dos estúdios Warner, entendeu? Ele não tinha postado foto. Era uma dele de lado só, com o microfone na frente e tal. E aqui agora nós temos isso, Alanios. E só para poder completar já, para a gente começar a debater, né? Nós tivemos mais um também, que é o nosso querido Richard Epcar, que faz ninguém mais, ninguém menos do que Lord Raiden, também no Mortal Kombat. E ele falando, ó, é tão bom estar de volta ao estúdio novamente. E foi mais ou menos no mesmo timing que o Phil Lamar, que é o dublador do Kotal Kahn, né? Postou também, cara. Aqui, ó, ele postou no dia 10 de junho, né? Que no caso foi ontem. E aqui também o Richard Epcar postou ontem. E assim, levantando aí a teoria da compiração que o Alanios fala no início aí, né? Tudo isso, novamente, nos leva a crer que tá acontecendo sim alguma coisa. A gente só não sabe o que que é, não sabe quanto que vai vir. Na E3 não vai acontecer pelo jeito, pelo que eles já comentaram aí, né? Pode ser, cara, que depois dessa E3 aí, o Ed Boom, ele espera esse evento passar e tudo mais. Eles anunciam, tipo, ó, tal novidade vai rolar tal dia e tal semana. Fiquem ligados aí. Porque, cara, eles estão sim fazendo alguma coisa. Pode não ser nada de Mortal Kombat? Pode, mas que eles estão fazendo alguma coisa sim, eles estão, cara. E são todos os dubladores do jogo. Assim, a gente acaba virando compiracionista, né? Nessas horas. Veja bem, não tem como a gente não olhar pra isso e pensar em alguma coisa, né? Tipo, o dublador do Raiden, dublador do Kotal Kahn, pouco tempo depois do outro lado. Foi o do Johnny Cage que também postou foto, né? Na frente lá do negócio de água lá da caixa d'água da Warner, né? Exatamente a mesma forma do que o Lamar. Não tem como a gente olhar pra essas evidências e falar, ah, os caras estão indo lá só pra visitar. Me parece, sim, que é um conteúdo a respeito de coisas da Nerdrealm ali. Mas, provavelmente, em cima do Mortal por conta dos trabalhos que a gente conhece. A gente acaba tendo a tendência de observar por essa ótica, né? O que é que vai vir? O que eles estão fazendo? Olha, eu penso que se eles estão começando a dublar agora, é um conteúdo que vai demorar pra sair. Levando em consideração que eles podem mandar o projeto aí um, dois meses aí antes do lançamento, né? Deve ser projeto pra um ano que vem. Se não, esses caras estão trolando a gente, soltando o negócio agora e o bagulho já tá feito, entendeu? Porque eles postaram ontem, mas eles podem ter tirado isso daí mês passado ali, ó. Se eles estiverem fazendo alguma coisa relacionada ao Combat Pack 3, gravando diálogos, essas coisas assim, é um processo até muito rápido, saca? Até o Ricardo Juarez mesmo, ele já comentou uma vez em vídeo aqui, falando que quando um projeto não é tão grande, não é um jogo de mundo aberto e tudo mais, assim, são frases descriptadas mesmo ali, eles pegam, leem e tudo mais, não é um processo que demora muito, assim, né? Eles pegam, sei lá, uma semana, alguns dias só mesmo assim, e já mata tudo isso de uma vez, num trabalho bem pesado mesmo, assim, durante o dia e tudo. Então pode ser isso que eles estão fazendo, e não é a primeira vez que eles estão mexendo com o estúdio. A gente só não sabe exatamente qual estúdio que era, que eles falaram lá em fevereiro, entendeu? A gente só pressupôs que fosse da Warner mesmo. Mas pode ser que, por exemplo, eles já tenham gravado alguma coisa pra um trailer cinemático, pra poder revelar alguma coisa pra nós, e agora eles estão fazendo o restante dos trabalhos aí, de gravação de diálogos, alguma coisa do gênero. É, pode ser que falte só as vozes, né, pai? Isso aqui realmente levanta uma curiosidade pra nós, assim, em termos do que eles estão fazendo e tudo. E a gente acredita que seja um Mortal Kombat 11 ainda, porque pra nós não tá com aquela sensação de jogo encerrado. E aí, cara, tem mais uma coisa pra gente poder comentar, que é um tweet misterioso do Ed Boon, poderíamos dizer assim, porque, cara, se você olha pra essa foto, tem nada a ver com nada. É simplesmente uma zoeira que ele tá fazendo e tal, comentando aqui que o Tom está se juntando ao Salsicha, que é o Shaggy, no Mortal Kombat como um personagem convidado, né? E ele coloca o Confirmed com K. E aí, muita gente marcou a gente aqui no Twitter, entendeu? Inclusive, eu agradeço demais a galera que vem marcando a gente nessas postagens do Ed Boon, pra gente poder até fazer vídeo aqui, né? E por que a gente tá trazendo? Muitos levantaram a ideia sobre o Smoke estar chegando e tudo mais aqui também, por conta do nome Tom. Porque a gente já viu, nesse reboot do Mortal Kombat, que o nome do Smoke mesmo é Thomas Verbada. O nome real dele. Smoke, ele se tornou depois que ele foi possuído pela entidade, naquele sacrifício que eles fizeram com ele lá, pra poder invocar esse bichão. E aí, ele estar postando isso daqui dessa forma, com o Jerry nele aqui assim, né? Mordendo e tal, a sanguinolência descendo aqui no bichinho. Tadinho, mano. Eu nunca imaginei ver Tom e Jerry com essa violência extrema aqui. Obrigado, velho Ed Boon. Destruir nossa infância pela nota mental e tudo mais. Porque a gente sabe que o Tom sempre persegue o Jerry, mas não consegue nada, né? E aí, cara, levantou-se principalmente essa ideia, por conta do Tom em maiúsculo aqui também. E nós já tivemos indícios, né, Alane, de um possível Smoke vindo aí. Isso aqui não é o primeiro. Inclusive, o Tom, o nome dele é Thomas. É só mais uma evidência. A galera pode até ficar confusa, por conta que tá o Salsicha ali, né? Porque o Salsicha virou meme, né? É uma brincadeira que ele fez ali no caso, porque eles falavam do Salsicha e tudo mais. Aí ele levantou-se esse meme. Pô, Salsicha tem que vir pro Mortal Kombat agora. Aí ele juntou o Salsicha e o Tom ali, né? Nessa brincadeira. Isso daí provavelmente vai ser uma questão de distração, mas eu acredito que a questão do Tom ali possa, sim, ser uma grande referência pro Smoke ali, porque os dois são Thomas. Não tem o que discutir a respeito disso. Se a gente for levar em consideração também aquilo que a gente comentou em outro vídeo, né? O Smoke, ele é um personagem, ele é um candidato forte a aparecer de novo, porque ele tá como Spectre lá no Mortal Kombat XL e todos aqueles que apareceram como Spectre no Mortal Kombat XL estão aparecendo no Mortal Kombat 11. Então, é forte evidência de que ele esteja realmente falando do Smoke. Ele se enquadra no perfil. Ele é um personagem que a galera quer, ele é um personagem que foi NPC, e ele faz parte de um grupo de NPCs que estão sendo retomados no roster do Mortal Kombat 11. Pois é, meus amigos. É o que nós temos de evidências até o momento. Teve até mais um tweet do Ed Boon, mas eu acho que ele é muito fora da curva, assim, cara, porque ele menciona a palavra vapores lá, e a galera começou a assimilar vapor com Smoke. Mano, é complicado, é complicado. Vamos aguardar poder ver o que vai acontecer aí. Eu não acho que eles devem demorar muito mais pra poder falar o que eles estão tramando, não, entendeu? Mesmo fora de E3, cara. Tá chegando o Evo aí também, a gente depois vai fazer um videozinho e poder comentar a respeito disso com vocês, que é o campeonato de jogos de luta, né? Um dos maiores do mundo, que tá voltando aí nas mãos agora do PlayStation. Então, é um palco muito propício pra poder acontecer novidades. Mas, novamente, galera, não levantem expectativas pra não se frustrar depois, não ficar esperando alguma coisa, por exemplo, acontecer. Semana que vem aí não acontece. Deixa aqui embaixo agora, nos comentários, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso que a gente tá comentando aqui, desses dois dubladores que fizeram postagens falando que estão de volta nos estúdios, essa postagem aqui do nosso querido Ed Boon comentando sobre o Tom, se realmente vocês acham que pode ter uma referência com o Thomas Verbada, que é o Smoke, né? o nome dele, Real. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu 12, uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.